Sobre a gestão que você falou que ia passar para nós, você vai passar ainda? Ó, bom que eu passo logo hoje. Bom que eu passo logo hoje. O que vocês podem fazer de gestão, gente? O que você quer? Eu vou colocar uma banca de 100 para você ver o poder disso. Com a gestão do abenço de sociedade da família. E você vai trabalhar aqui durante 5 dias. Só que a diferença é que se você estopa em um dia, você perde 100%. Entendeu? 100%. Você perde 100 reais. E se você bate meta a semana inteira, aí é mágico que acontece. Vamos ver como é que vai funcionar. Você ensina da seguinte forma. Você vai fazer assim, você vai fazer duas sessões ao dia, durante 5 dias. Entendeu? Ou seja, você vai fazer 10 dias de família na metade do tempo. Então, vai funcionar da seguinte forma. Cada vez que você bate meta na planilha, você ganha 20% da sua banca atual. Então, se você inicia com 100 e no dia 1, vamos ser sinceros também. É mais fácil você bater meta do que você tomar stop naquela planilha. Porque são 7 entradas para você acertar 3. Se você opera o mínimo da lógica, você consegue acertar 3, de 7. Tem dias que não vai dar, claro. Mas, a maioria dos dias, é claro que você acertar mais do que a R. Então, no primeiro dia que a primeira sessão, você acertou e bateu meta. Então, no caso, você vai fechar com mais 20% de lucro. Entendeu? Eu falo assim. Primeiro dia, primeira sessão. Então, você iniciou com 100 e finalizou com 120, né? 120 aí. Foi a sua banca final na primeira sessão. Na segunda sessão, você iniciou com 120 e você buscando 20% de 120... Você vai ter um lucro aí de 24, né? E você finalizou com 144 reais o primeiro dia. Em duas sessões. Entendeu? Beleza. No segundo dia... No segundo dia... Você também vai fazer duas sessões, entendeu? Então, são duas sessões ao dia. E aí, você inicia com 144... E ganha 20%, se bate a meta, né? E finaliza com 172,80 reais. E aí, na segunda sessão... E aí, é só mais o que está acontecendo, tá? Isso aqui vai ser só cinco dias. Você bate a meta de novo, né? Faz mais 20%. Finaliza com 207,36. No segundo dia. Você dobra a sua banca, tá? Dobra a sua banca. E aí, no terceiro dia, em diante, é só lucro. Se você bater meta, né, cara? Então, vamos trabalhar pra ficar bom e bater meta sempre. Então, no segundo dia, no terceiro dia, aliás, quando você bater a sua meta... Você vai lucrar 41 reais e vai finalizar a primeira sessão com 248,83 centavos. Veja só. É interessantíssimo, porque em cinco dias, o capital vira uma média de absurda. Na segunda sessão do terceiro dia, você vai finalizar com 298,59. Isso aqui no terceiro dia, tá? Você vai estar quase triplicando a banca, né? Isso é o poder dos juros compostos, tá? E aí, no quarto dia, a primeira sessão, você vai finalizar o banco com 358,31. A segunda sessão, você vai finalizar com 429,98, tá? E aí, no quinto dia, né? Que é a sexta-feira, geralmente. Pra mim, não é assim, né? A sexta. Você vai fazer duas sessões também. A primeira sessão, se você bater meta, é 515,97. E na segunda sessão, que é pra fechar de fato, né? E você retirar o seu dinerinho aí, você vai fechar com 619,17. Totalizando, né? Na semana, aqui é uma semana, tá? De cinco dias. De segunda a sexta, né? Digamos assim, na semana completa. Mas são dias que a gente costuma trabalhar. No serviço mesmo, quando a gente trabalha de carteira assinada. Às vezes até sábado, a galera trabalha. Mas eu prefiro não trabalhar sábado. Então, você pode ver, né? Que você iniciou, você iniciou com 100 e você finalizou com 617. Então, 619,17 menos 100, te dá um número ali de 519,17, né? Então, no caso, você fazendo as contas do dia, né? Dividido isso aqui por 5 dias, você fez 100% ao dia. Uma média, né? Você fez 100 reais ao dia, digamos. Vou colocar aqui na calculadora pra dar valor exato. 519,17, dividido por 5. 103 reais e 83 ao dia. Entendeu? Então, na segunda semana, a gente já pode ser um pouco mais conservador, né? Guarda o lucro e faz novamente com 100 reais. Exato, é isso. Isso aí, cara. Isso aí. O mês vai funcionar desse jeito. Agora eu ia passar pro mês, né? Eu ia passar pro mês. É pra gente entender. Como eu trabalho, né? Com as minhas gestões aqui, com a minha gestão. Eu trabalho. Então, você fez isso aqui na primeira semana do mês, né? Você fez 500 reais aí na semana. Se você quebrou, se por acaso, aconteceu um empreendedor, não sei o que era, você perde 100%. Mas se você acerta, você ganha 5 vezes mais. Entendeu? 5 vezes mais. Então, risco maior aí é somente a primeira semana, né? Que a gente vai alavancar o capital. Exatamente, cara. Então, se você consegue a primeira semana, o resto do mês vira nada, entendeu? É só lucro, é só felicidade. E se você for parar bem pra pensar, bem mesmo, você iniciou o seu mês com 100 reais. Entendeu? Então, você não precisa de um valor muito grande pra operar, não. Você vai gerenciar, né? Vai só trabalhar de forma simples, pensando no longo prazo. Porque quando você pensa no longo prazo, você ganha muito dinheiro.